Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo com o Nebulus, vamos jogar com outro jogador, vamos estar com os Estados Unidos O Nebulus é um jogo de bolinhas com bolinhas, e se você ficar gigante, você ganha Olha, está ali no primeiro lugar, olha o tamanho que eu já tenho, estou muito grande, não sai fora, sai fora Não, eu tenho que comer esse shake, shake não sei E eu tenho que jogar, vai 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 Luzi Luzi Que bosta Que bosta O que é o batalho? O que é o batalho? O que é o batalho? Descubra o batalho? Morreu! Nós ensmpreemos o batalho? Não, acabo, já fiz o batalho. para nos reforzinhos indo e vamos ao convivamento e no grato que é de baixo e até mais no esforço